E o programa Mistura Fina segue em frente, agora você vai ver que beleza de reportagem é de dar inveja. Maurício Azevedo no Mar de Minas, mostrando pra você, Lago de Furnas. Esse é galera, mais uma super viagem com a parceria da Hangry Tiger, Postos Avenida. E você sabe, qualquer viagem do programa Mistura Fina, começa aqui na Hangry Tiger. Por quê? Melhor lanche, atendimento nota 10, um ambiente super agradável e você prepara, faz aquela boquinha, leva o que você precisa pra viagem e no caminho é só alegria. E é lógico, com o melhor combustível, que é aqui nos Postos Avenida, aqui na saída da cidade, todos os caminhos chegam aqui nos Postos Avenida. Gente, vamos juntos pra mais uma super viagem e vamos pra uma região maravilhosa. Você conhece o Mar de Minas? Vamos conhecer? Então vem comigo. Mar de Minas Mar de Minas Hoje no programa Mistura Fina, um passeio maravilhoso, uma super lancha, numa região que é considerada uma das mais bonitas de Minas Gerais, o Lago de Furnas. Vem comigo. Eu sou o Patrício, eu trabalho com Náutica aqui em Furnas, faço parte do licenciamento também da Náutica do Furnas Tour. A gente atende desde o serviço até mesmo a consultoria, desde o pessoal vem andar de barco, a gente dá assessoria, tanto no uso, atendimento, colocar na água, tirar da água. Você quer comprar um barco, a gente sabe auxiliar também, dizer de acordo com o seu perfil, o que seria melhor motor, melhor barco, pra encaixar de acordo com a família também. E a gente tá aí esperando vocês de toda a região aí pra vir, pra conhecer e pra ficar de verdade, aproveitar a nossa região. Nós estamos navegando próximo às margens aqui do condomínio Furnas Tour, próximo ao Clube Náutico, residencial Náutico Formiguense, que a gente tá vendo aqui agora. Depois a gente vai te mostrar novamente a Náutica de Furnas Tour, o Furnas Náutico Clube também, fazer uma tomada perto do resort. Aqui, condomínio, muita gente da região mesmo, tem os seus imóveis, as suas casas, os ranchos aqui da temporada de veraneio. Hoje não mais temporada, mas sempre, quase toda semana, um bom movimento, todo freadão. A água de Furnas, do verdadeiro mar, doce mar de Minas, atrai gente de todo lado, desde a região nossa e até de fora. Hoje a gente recebe pessoal no geral. O turismo em Minas Gerais é o melhor do Brasil mesmo, né? Hoje é o melhor, você foge de trânsito, você foge de tudo e aqui a gente tem água doce, que é a principal, não tem nada melhor do que a água doce. É a vida. A vida. Muito bem, vou começar agora com o Rogério Alencar, ela é esposa do presidente aqui desse maravilhoso clube, aqui no Lago de Furnas, no município de Formiga. E Rogério, a gente vê que, né, tanto esse local aqui, quanto outros pontos turísticos aqui dessa região, que é maravilhosa, nasceu de um sonho de você e do seu marido. Isso aqui na época que nós abrimos o clube aqui na região, era simplesmente uma fazenda. E o José Afonso, passando pela rodovia, ele avistou a represa de Furnas e aí foi a paixão dele, ele resolveu que ele deixaria de ser advogado, de atuar bem na área mesmo, porque ele era um dos melhores advogados também da área dele, trabalhista, mas para realizar esse sonho e trazer o turismo para Formiga, que é uma cidade que ele já tinha conhecimento aqui dentro e é uma cidade que ele também já amava. Então ele resolveu trazer o turismo para a região. O clube náutico formiguense não foi o primeiro passo para ele aqui, foi mais a realização de tudo que ele fez em termos de turismo na região. O balneário Furnas Tour, que é hoje o balneário, considerado balneário mesmo, tá, depois de muita luta para ser considerado praticamente um bairro de formiga, ele começou com um outro clube, que é o Furnas Náutico Clube, que foi o primeiro sonho dele realizado na região e depois ele foi um pouquinho mais longe, ele andou um pouquinho mais, resolveu também abrir o Furnas e Arte Clube, o Encosta do Lago e ele foi abrindo o turismo na região toda. Trabalhou por muitos anos por isso e um dia ele resolveu que nós teríamos um clube realmente nosso, um trabalho que seria corrigido, inclusive os defeitos que já haviam sido praticados em outros lugares. Aí nasceu o Residencial Náutico Formiguense, o Clube Náutico, que hoje é um sonho que nós podemos falar 99% já realizado, mas ainda tem mais coisa para vir por aí, coisas boas ainda. Bom, Geraldo, tá aí, né, agora vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura do clube, que é um clube maravilhoso. É isso aí, nós estamos aí com 38 apartamentos, Maurício, todo final de semana, aquele pessoal vem passar o final de semana com a gente. Temos as opções dessa piscina térmica, que é uma novidade na região também, né, esse mar também que proporciona aí o turista passear na represa, participar de pescarias, esportes aquáticos, né, e estamos com vários eventos também o ano todo. Por causa do clube ser um clube de turismo, nossa cota é semi-remeda. O que é a semi-remeda? Explica pra gente. A pessoa paga a mensalidade do clube, né, que é a taxa de manutenção, apenas o mês que ela frequenta. Uai, que é isso? É, então é um sucesso de vendas essa cota. A pessoa vai ser associada do clube, né, vai estar sempre em dia com a tesouraria do clube, e o mês que ele participa, ele paga esse condomínio que vale por 30 dias. Bacana. Bacana, né? E essa cota dá o direito da pessoa ter valores diferenciados em hospedagem, poder participar dos shows sem custo nenhum, sabe? Se não quiser hospedar, pode vir, passar o dia que não vai ter curso, né? E qual que é a estrutura aqui? Aqui tem área de camping, tem área... Temos a área de camping, que é o camping, a estrutura dele é diferenciada de qualquer outro lugar. Lá a gente tem portaria, os pontos de luz, o piso é todo drenado, sabe? Vestiários, churrasqueiras. Então, a pessoa vem para um carnaval, vem para o Réveillon, final de semana, ele tem essa opção de estar acampado lá, com toda essa estrutura disponível para ele. Além de poder participar dos shows, né, e estar usando o clube nosso aqui. Em finais de semana comuns, esse pacote para a pessoa entrar na sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã, e ficar até no domingo às 17 horas, né, com a hospedagem, a estrutura do clube disponível para ele estar usando, e incluso o café da manhã, sai em torno de R$ 120,00 por pessoa. Tem o café que já está incluso, mas tem o almoço aqui, o almoço executivo, tem o almoço alacate, tem o jantar, né, que o pessoal por fora tem tudo também, toda a disposição, não precisa sair do clube para nada. Precisa de sair, tem tudo aqui, é uma sorveteria muito boa também, tem esse barzinho aqui, que é onde a gente se encontra aqui, de frente para a represa, que o pessoal também é bem frequentado, né, e alguém que queira fazer um churrasco, fazer sua própria comida, ele pode utilizar a área de camping, que é onde a gente tem a churrasqueira lá, todo um preparo para quem quer estar fazendo seu próprio alimento. Muito bem, gente, então para as pessoas que estão aí na nossa região, né, nessas mais de meio milhão de telespectadoras que acompanham semanalmente aqui o nosso Mistura Fina, qual que é o contato para as pessoas que possam, né, fazer para vir, curtir e passar aí, né, um fim de semana, ou mesmo uma temporada maravilhosa? Justamente, aí pode estar entrando em contato na recepção do clube, né, que é através do telefone 37-3371-3413, ou no escritório em Formiga, que a gente funciona também em horários comerciais de segunda a sexta, lá é 37-3322-6738. E através do nosso site também, que eu convido a todo mundo a participar, a estar navegando lá para ver as opções, ver os tarifários também, né, ver essa possibilidade de ficar sócio, porque igual eu te falei, Maurício, esse valor de R$120,00, para ficar de sexta a domingo hospedado nos apartamentos, é para visitante. Certo. Né, para o associado ficaria em R$30,00 por pessoa. A diferença é bem grande, né, então quem estiver disposto a vir frequentar, né, futuramente ficará sócio com a gente, porque... Vai gostar, conseguir. É, a opção de valores fica barata, e a opção do benefício da cota também, eu acredito que ele vai se sentir satisfeito. Eu vou começar agora com o Tadeu Alencar, ele que é o diretor de promoções aqui do clube, e, né, vários eventos já aconteceram aqui, né, Tadeu? E muita coisa boa vai acontecer esse ano também. É, vários eventos já aconteceram, a gente já tem bastante tradição aqui no mercado de eventos, o clube já é uma referência nisso, até pelo conforto dessa estrutura que a gente oferece, tem banheiros fixos, tem gente limpando os banheiros durante os eventos, garante a limpeza total, os bares aqui, a gente tem uma estrutura fixa, grande, a gente monta tendas, faz uma tenda eletrônica, o palco aqui é um palco grande, tem as arquibancadas, tem estrutura do clube ainda englobada aos eventos, a gente já tem bastante tradição, e agora, durante esse ano, a gente vai ter, começa de novo o nosso calendário de eventos, começa em julho agora, a gente tem dia 28, o Raimundos e o Nazi, do Julifest, em outubro a gente tem uma festa bem tradicional, que se chama Octobatuque, esse ano já está confirmado o monobloco, para o dia 13, depois vem Réveillon, vem Carnaval, e o clube também está sempre fazendo eventos, menores, no restaurante, em outros ambientes, em feriados menores. Tem esses quatro eventos grandes, e tem outros eventos menores durante o ano. Renato Dibri, tu precisa ficar com inveja? Não, mas que as imagens maravilhosas, aquela piscina aquecida, é uma coisa maravilhosa para o inverno, mas fica triste não, na próxima oportunidade, você já está convidado, inclusive teremos uma promoção, para quem quiser visitar, vamos dar aí um fim de semana completo. Você acabou de conferir que eu fui convidado, tem apenas 500 mil pessoas de testemunho, e se não for, você vai ver. Você está confirmado. Se liga, vamos ter promoção aqui sim. E aí Legenda por Sônia Ruberti